Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios da nossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagra-nos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis, consagra-nos a minha língua, para que sempre nos louque e propague a vossa devoção, consagra-nos o meu coração, para que depois de Deus, os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha do Pará, Vós, que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no aditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Comeradora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-nos fielmente nesta vida, possa louvar-nos, amar-nos e dar-nos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Abençoai-me, ó Mãe querida, nossa Senhora Aparecida. 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 Amém. 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 Amém.